E voltamos com mais Napoleão! Vamos recrutar um navio mercante aqui, vai levar uns 3 turnos, aí a gente vai mandar ele lá pra cima Aqui pro Mediterrâneo aqui, pra gente conseguir comércio bom aqui E vamos tentar manter esses navios aqui perto um do outro, que eu tô sentindo que esse navio daqui vai nos atacar Tenho quase certeza Vamos lá Vamos pegar esse navio aqui e mandar pra cá Pra bloquear o porto Bloquear o porto do cara aqui Pra ele não atacar a gente Acho que, deixa eu ver se tem um exército pra se mexer, tem esse canhão aqui pra chegar aqui Eu vou esperar um turno aqui com esse exército aqui descansando pra gente não se ferrar Esse aqui... Esses caras tão bem, eu vou ficar de boa aqui Regiões, agente... Esse agente aqui... Não tem nenhum agente pra matar aqui inimigo, né? Vamos vir aqui Na real tem que subir, né? Não tem como vir pra cá, porque eu tenho que matar os agentes inimigos Esse provocador aqui... Será que se eu sair e duelar com esse cara que eu consigo ganhar? 40% duelo, cara Será? Vamos lá É muito pouco, mas vamos lá Que merda, cara Alguém fugiu do duelo Foi meu personagem Que droga, cara Perdemos o duelo Que vergonha, hein? O cara... O cara ele nem tentou duelar Ele só fugiu Infeliz Tá, vamos vir pra cá O nosso agente Nossos dois agentes estão vindo pra cá Pra gente acabar com a revolta que vai ter aqui Eu não vou mais desfazer a economia da região Ou eu faço, vai Deixa eu ver Isentar de taxa não vai impedir revolta Vai ter revolta de qualquer jeito Vamos lá Que merda Executaram um agente meu E rolou a rebelião Olha aqui Tem uma guerrilha ali em cima Vamos ter que voltar pra cá Vamos ter que voltar pra cá Pra defender da rebelião aqui em cima E mataram um agente meu, cara Agora resta saber qual Vem pra cá Vem pra cá Vou me vingar desses caras aqui Deixa eu ver um negócio Gibraltar Ah, as estradas aqui são... Tem que melhorar as estradas daqui Deixa eu ver outras estradas As daqui também Acho que tá bom Cadê nosso exército aqui no meio do mato Tem um provocador português aqui Será que a gente consegue duelar com esse maluco? Nossa, 50... Ah, um aliado português Vamos tentar duelar com o cara que é inimigo Perdona-me, padre Mais um duelo Não cara, não aceito isso, mano Eu não acredito nisso, cara Eu vou perder todos os duelos Olha isso, cara Todos os duelos O cara saiu do duelo, tipo... Fraco, tá ligado? O cara não aguenta Vamos pegar esses navios aqui e mandar pra cá pra consertar Acho que esse porto aqui conserta Sem problemas Enquanto isso, a gente segura esses barcos aqui Cadê meu exército? Mandar o canhão pra cá Porra Pronto, agora tem dois canhões aqui Vem cá, meu agente Eu vou sabotar o exército daquele cara ali Nossa, esse exército é fortinho Cheio de fuzileiros aqui Tem que sabotar Cadê meus exércitos? Protas? Não Região Região Tem um agente aqui pra se mexer ainda? Um espião? Cadê? Talvez eu deva fazer uma... Uma rede de espionagem aqui, né? Não tem nenhum general aqui? Ou tem? Deixa eu me infiltrar Boa, missão bem sucedida Ah, é um canhão Pensei que fosse um... Um general inimigo Vou só sabotar esse lugar aqui depois Tacar fogo em alguma coisa Vamos passar o turno Droga, perdemos uma província aqui Ah não, a Espanha Ok, tá bom A Espanha tomou a região ali dos revoltosos ali Não tem problema não Aqui tá tendo uma dificuldade de expulsar Esse cara daqui através de duelos Acho que eu vou só fazer uma visita Ih, ele não foi não Droga Será que duelo então? Duelo então Mais um duelo Não, cara Não acredito Cara, a gente só vai perder A gente só vai perder os duelos, cara Não acredito, cara É, que merda, cara Vamos vir aqui pra consertar No próximo turno Porque agora a gente tá sem grana, né Vamos precisar de quanto dinheiro pra consertar Ah, dá pra consertar Só não dá pra consertar o navio Ercante Vai precisar de duzentão pra consertar Pera aí Eita, mano Muito caro Caramba Não dá pra consertar o navio Ercante É caro demais No próximo turno a gente conserta Vamos lá Esse exército aqui Eu não me importo de perder Essa região aqui Pros espanhóis Sinceramente Vamos tirar esse cara daqui Da França É a sessão de duelos aqui, cara Opa Atira agora Os caras enterrando o idiota Caramba, cara Que idiotice, velho Matamos o meu oponente aqui Pronto Nos livramos dos inimigos aqui Agora o que não falta aqui É propaganda anti-francesa Vamos lá Cara, que imbecil, velho Vamos descer agora aqui Vamos continuar o percurso que a gente tava fazendo Que era de tomar as regiões aqui dos franceses aqui no meio Cara, que imbecil, velho Que idiota Bom Tem um exército francês pequeno aqui Cadê o exército forte dele? Será que veio pra cá? Ah, tá aqui Esse é o exército francês mais forte que tem aqui na região Esse é o que a gente tem que se preocupar Esse é o que a gente tem que ter medo Barracas Deveria fazer umas barracas aqui, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui pra melhorar o replenish Não tem nada que melhore o replenish Além de barraca aqui Ahn, vamos vir aqui Vamos acabar com esses caras aqui Esse exército é forte, hein? Dragun, artilharia, fuzileiro Vamos ter que lutar pra não perder gente Vamos lá Vem embora Eu separei o pessoal aqui A gente vai tá atirando nos caras ali Enquanto a gente movimenta nosso exército pra essa direção aqui Acho que pra cá é melhor pra não tomar tiro Sim, senhor Isso aqui é burrice Lá se foi o general inimigo General inimigo aqui já foi Morreu Glorioso victory, sir Is soon to be yours Eles estão acertando a maldição Bom, os caras tão errando aqui Caramba, tão mirando em mim ainda, doido Pensei que eu tivesse fora do range Meu, olha essa saraivada aqui, cara Ai, canhão Ainda bem que acabou a batalha O fogo amigo cantou nessa batalha aqui, hein? É nosso Alguém morreu de causas naturais Provavelmente... Ah, é mensagem antiga isso aqui Um dos generais portugueses morreu de causas naturais Bom, a gente vai atacar aqui de qualquer jeito, mano Esse exército não vai dar conta aqui, não Ah, vamos lá É nosso aqui É nosso Esse agente aqui Vamos sabotar um prédio aqui Pronto, taca fogo nas coisas Aqui a gente pode entrar aqui e matar um cara, né? Vamos ver Eu tenho pouquíssima chance de matar os inimigos Esse cara aqui é um comandante Não, eu quero matar esses... Ah, só tem aliado aqui Eu vou tentar matar esse... Putz, mas a chance é pequena Vamos lá Ou é melhor tentar se infiltrar no exército do cara, hein? Vamos lá Boa, me infiltrei É melhor se infiltrar... Olha esse exército gigante aqui da França, cara Maluco Eu não vou dar conta de invadir... O território deles com um exército fraco Eu vou tomar uma surra Vou ter que consertar as coisas que estão quebradas aqui Pra gente conseguir brigar Caraca, doida Só tem filé da puta do outro lado Vamos passar o turno de novo Deixa eu ver a pesquisa como é que tá É, tô pesquisando o Replenish Eu vou pesquisar propaganda... Sentimento anti-francês depois Vai ser mais útil Vamos lá Beleza A Espanha tá fazendo o arroz com feijão certinho Tá atacando Olha isso, cara Uma unidade de fuzileiro é o suficiente pra acabar com a gente Eu duvido Vamos acabar com eles Embora Eu vou matar esses caras aqui Será que eles vão atirar na gente? Não vão conseguir A artilharia não vai conseguir atirar na gente A artilharia não vai conseguir atirar nos nossos russares Acabou aqui Já era, mano General deles Já era Russares, vem pra cá Vem devagar pra esse lado Cara, eles são nível alto Agora que eu tô vendo, né Eles têm três níveis Por isso que eles são tão fortes Esses caras aqui General staff, senhor Orders Sim, senhor Estão morrendo Caramba Eles estão tomando tiro de todos os lados Tá funcionando Boa, acabou Aqui já era Aqui já era Eu vou acabar com todos eles Não vou deixar fugir, não Vou eliminar todos os fuzileiros Pronto Não sobrou mais nenhum Acabou Falta Na real tem um correndo aqui, hein Mata o sobrevivente Não vai matar Esse jogo é muito troll, cara Agora vai ficar andando aqui Beleza Vitória Conseguimos Agora a gente consegue ocupar Caramba Vamos ter que lutar de novo Com esses civis armados, hein Acho que eu vou só Auto resolver Pronto Cara, eu não quero ocupar essa região Vou liberar ela Agora nosso exército tá bem maior É bom liberar as regiões Que a gente vai ganhando um exército Desse jeito a gente não precisa lutar É, construir coisas, né Pra poder lutar A gente vai liberando o exército É isso Vamos lá, meu agente Vamos sabotar outro prédio Taca fogo nas coisas Tá tudo pegando fogo aqui, mano Os caras tão tudo consertando tudo Acho que eu vou só sair daqui Tentar acabar com esses caras aqui Aqui em cima Olha, os espanhóis estão indo bem aqui embaixo Talvez eu não precise vir pra cá Os caras tão matando todo mundo aqui Acho que eu não vou nem vir aqui, então Vou ficar aqui no próximo turno Eu vou destruir essa região de Pamplona aqui Aqui embaixo Olha o que que os caras fizeram Complicado esses franceses, né Vai embora, velho Pronto Botamos o cara pra fugir Que cara chato, velho Ficou aqui Fábrica de mosquete Agora dá pra consertar o navio mercante Agora posso pegar esse navio aqui Que é mercante também Mandar ele lá pra cima Pra eles cuidarem daquela rota de comércio pra gente Aí a gente não vai mais ter problema com grana por turno Aqui Vamos pegar esses caras aqui E mandar pra cá Enquanto aquele navio tá consertando Aqui vai terminar A gente vai pegar propaganda de franceses Propaganda de franceses é a melhor coisa que tem Os caras aprender a respeitar Acho que é só passar o turno agora, né Mexer esses caras aqui não vai ajudar muito E eu tenho que me preocupar com esse exército aqui gigantesco Tentar assassinar o comandante, será? Vamos ver Droga, meu agente foi detectado Vou sair daqui Vamos ir por Valência, hein Na real, Valência Uenca Madri Nossa, Madri seria bom tomar, hein Cidade grande Com dinheirinhos Meu provocador Desce aqui Nossa, é muito ruim mover alguns caras no meio da floresta aqui Aí Alguns espiões até vão Outros Beleza Vamos lá Eu não vou pegar Replanet pra guerrilha Desperdício Vamos pegar propaganda Isso vai ajudar a expulsar esses caras daqui Olha só Esse exército pequenininho aqui a gente precisa lutar Temos que interceptá-los aqui Não dá pra ter esse exército aqui atacando Mais um navio mercante É nosso Adeus, franceses Tem que consertar mais um navio Vamos lá Não sei que milagres os franceses estão vindo pra cima da gente Caindo que nem um patinho Era pra estar sendo mais difícil essa parte aqui Que eles dominam aqui em cima Vamos lá É um exército bem sólido, hein Ganhão de 12 libras Um range grande pra porra Dois chesse Vamos lá Embora Eu coloquei Os nossos Guerrilheiros aqui atrás Pra emboscar os caras Se vai ou não funcionar A gente vai descobrir agora Olha Eu não sei se vai funcionar Mas os tiros estão pegando aqui De canhão Puta Qual general foi morto? Ah, o general daqui O guerrilheiro Beleza Mataram o general guerrilheiro Nossa Ele Vigilheiros Batalha Estado Mayor A ordem A seguir Porto pronto desativa os canhões não atiram mais uma vitória glória será sua GG mano vamos encher eles de tiro aqui na fuga deles Ah, acabou. Espera aí, não. Vamos continuar aqui para matar o máximo de inimigo possível, né? Putz, acabamos acertando nossa cavalaria aqui. Vamos matar esses caras aqui para a gente acabar com eles de uma vez. Não vai sobrar mais infantaria inimiga aqui. Beleza, acabou. Tem esse maluco indo embora aqui. Será que vale a pena perseguir? Eu estou muito perseguidor nesse episódio, né? Não dá para deixar esses caras vivos, não. Vão dar trabalho para a gente, esses caras aqui. Vamos lá. Um carinha. Um. Ah, pararam de correr. Os caras pararam de correr. O cara vai fugir. Ah, morreu. Deram um tiro nele. GG, matamos. Acabamos com esses caras aqui. Infelizmente, perdemos um general guerrilheiro. Cadê o restante aqui? Aqui em cima. Olha, os espanhóis vão tomar essa região. Eu acredito neles. Aqui, é. Vai ser deles. Vamos se infiltrar aqui. Pronto. No próximo turno a gente atrapalha aqui. Vamos tomar essa região aqui de cima. Pronto. Pronto. Eles estão caçados. Olha. Olha. Eu posso auto-resolver, mas e se eu perder soldado? Eu vou auto-resolver, mas eu não queria perder soldado. Caramba, eu não perdi ninguém, mano. Vamos ocupar para conseguir uma grana? Beleza. A gente ocupa aqui, consegue uma grana. Uma grana maior por turnos. Eu tenho uma única missão. Que é pesquisar isso aqui. E a gente está quase no final aqui. A gente está quase tomando a região que precisa. Que é a Midi Pirenes. Vai ser uma puta de uma batalha. Já estou até vendo isso. Vai ser uma das piores batalhas para a gente fazer. Sem um exército profissional. Cara, esses caras não vazaram ainda. Está chegando, maluco. Vai demorar chegar esses navios aqui, doido. Vamos lá. Aqui já é nosso. Vamos vir para cá para os rebeldes aqui. Vamos ter que mandar todo o nosso exército para cima dos rebeldes. Caramba, os espanhóis estão apanhando aqui, hein? Tentando tomar essa região aqui dos rebeldes. Por quê? Por quê, hein, meus amigos? Vamos vir para cá. Olha o exército grandão aqui. Deixa eu ver. Assassinate. Será? Falhou. Não completou o assassinato. Quer dizer, não completou o assassinato ou não conseguiu... Não conseguiu fazer. Sabotamos o exército inimigo aqui. Vem para cá. Eles vão estar mais fraquinhos, provavelmente. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Meu provocador vai descer aqui. A gente vai ver o que a gente faz aqui no próximo turno. Que é quando a gente vai estar explodindo a cidade deles. Vamos passar o turno. Caramba, não aconteceu nada com a gente. A gente tem sorte, hein? Vamos continuar vindo para cá. Será que vão ter navios franceses aqui? Tomara que não, né? Eu rezo para que não. Se tiver algum navio francês ali, fodeu. E nosso dinheiro está aumentando. Cara, os franceses tomaram nosso porto, cara. Como é que recupera, doido? Eu não vou recrutar nenhuma unidade espanhola aqui. Fazenda. Fazenda é uma boa. Mercado ou Supply? Supply é melhor. Supply é melhor para a gente conseguir recuperar as unidades. Pronto, ganhamos aqui. Eu não vou conseguir ir lá para cima. Deve estar o inverno do cacete ali. Putz, para eu subir, eu vou ter que dar a volta. Olha só. Olha que jogo troll, mano. O jogo quer que eu suba por aqui. Eu não vou conseguir subir por aqui. Vamos melhorar a estrada. Vamos fazer o Supply ali. A fazenda não vai dar. Aqui talvez tomar Cuenca seria o certo. Mas se eu tomar esse lugar, os caras vão me atacar aqui. Vamos ver. Se rende aí. Eu vou dar Liberate. Pronto. Com o Liberate eu consigo tropas novas. Beleza, eu consegui novas unidades aqui. E como a gente está um do lado do outro, a gente consegue defender o lugar. Esse exército pequeno não vai conseguir atacar. Talvez o grande consiga. Será que eu consigo matar esse cara? Droga. O cara é imortal, doido. Cadê o outro aqui? Como é que eu expulso esses caras daqui, mano? Vou ter que sair daqui e deixar eles saírem dali. No que eles saírem dali, eu expulso eles. Provavelmente vai ser isso. Não tenho dinheiro para recrutar mais um navio, mas talvez... Olha só. 80... Nossa, cara. Só navio caro. Eu posso recrutar uns navios bem caros aqui. Esse de 80... Nossa, vai custar 2 mil. Sai fora. Nem tem como. Nem dinheiro tem. Eu nem grana para recrutar tenho. Uai, esse navio aqui estava vindo para cá... Ah, estava vindo consertar, né? Pronto. Conserta ele para não dar merda. Vamos ter que passar o turno mais uma vez e ver o que vai rolar ali. Maluco? Os franceses moveram o navio cá para baixo e os espanhóis apanharam para ele. Vamos acabar com esse navio aqui. 32, um navio mercante. Eu vou acabar com eles. Beleza. Afundamos o troll aqui. Tentou nos trollar. Vamos vir para cá. Conserta. Essa rota comercial vai ser nossa aqui. Agora sim. Maluco! É muito dinheiro! 800. Vamos ver quanto que a gente ganha com mais um navio ali. Ah, não deu mais. Não deu para... Não deu para tomar a rota para a gente. Caraca, é muito dinheiro, cara. A gente está fazendo 2 mil daqui e... Nossa, é muita grana, doido. Deixa eu ver as construções. Acho que eu vou só melhorar as regiões que a gente já tem aqui. Não, essa daqui não. Tem que ser essa daqui. É daqui que a gente vai lançar o nosso ataque aos inimigos ali. Opera House. Tem um exército francês gigantesco aqui. Como a gente vai vencer, eu não sei. Talvez a gente até consiga vencer com as guerrilhas, né? Vamos sabotar esse exército. Putz, muito pouca chance. Assassinar, muito menos. Será consigo? Ah lá, mano. 20%. Conseguimos assassinar o cara com 20% de chance, doido. E esse aqui? 20% também. Vai lá. Ah lá, funcionou também. Caramba. É o show dos 20%. Vamos vir aqui em cima? Como é que pode, cara? 20% de chance assassinou o cara. Saragosa. Essa cidade é de alguém? Acho que essa cidade não é de ninguém. Vamos ver. Vamos fazer aqui Lumber Mill. Que é madeira. Não vou fazer universidade. porque... Uai. Ele espalha pro-French sentiment. Era pra espalhar o contrário. Não vou fazer universidade, não. Os caras espalham sentimento francês por aí. Eu não vou andar com esse general aqui embora eu deva porque os inimigos eles vão... Eles vão atacar os nossos aliados aqui. Vamos voltar pra cá? Se eles atacarem os espanhóis aqui a gente vai ter meio que uma barreira aqui contra eles. Senão a gente tá ferrado aqui. Aqui em cima. Aqui na frente só tem que derrotar os rebeldes. O que que tá me parando aqui? O que que tá me parando aqui? Alguma coisa me parou aqui. Eu não sei o que que foi. O sentimento anti-francês tá subindo. Próximo turno eu vou tomar essa região aqui. Bom, nenhum exército meu pode andar. Deixa eu ver o que a gente pode fazer com as nossas... Nossos agentes. Olha, espião. Você fez um bom trabalho aqui. Sabota esses caras aqui. Não. Vem pra cá. Não tem como sabotar. Fica aqui. Eu tô nesse exército aqui. Logo não tenho como fazer muita coisa. Vem pra cá. Não tem como duelar nem sabotar ninguém. Ah, dá pra sabotar a cidade. Pronto. Taca fogo. GG. Vamos lá. O almirante francês saiu da toca. Vamos correr. Filho da mãe, perdemos o navio mercante. Desgraçado. Olha. Esse cara é muito covarde, mano. Olha o que ele fica fazendo, cara. Ele entra dentro do negócio ali, aí ele sai. Eu vou destruir. Vou acabar com você, seu safado. Eu vou te matar pessoalmente. Vamos lá. simbora. Eu vou matar esse cara com um navio só. Eu vou humilhar ele. Vou usar o próprio navio deles contra eles. Vamos ir de acordo com o vento aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Eu vou usar só esse navio. agora a gente está indo rápido. É só manejar no vento aqui que é GG a batalha. Nossa, maluco, tu vai... Tadinho, né? Olha isso, cara. Gosta de atacar navio mercante, né, filha da puta? Você vai sentir o ferro na cara. Você vai sentir o chumbo. eu sou o almirante chumbador. Você vai ver. Ó, 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 ó. Passa no range, otário. Passa. Agora eu vou virar pra cá. Você vai tomar tiro dos outros canhões. Deixar de ser ignorante. Pra deixar de ser escroto. Nossa, esse cara vai ser humilhado. Já vira, já ataca com outro. vamos quebrar esse cara muito rápido. Perdi pouca tripulação, ele perdeu muito mais do que eu. Agora vai. vira de novo. Ele vai atacar meu navio ali. Sério? Tá bom. Mas eu não vou, mesmo ele sendo covarde, eu não vou ser covarde igual ele não. não desgraça, vira pra cá. Eu posso invadir, eu vou invadir. Eu vou invadir esse navio aqui, não vou deixar fugir não. Ah, já era. Destruí. Afundou, né, otário? Homem ao mar, né? Destruímos o navio do cara. Não tem mais frota francesa aqui atrapalhando nossos portos. Vou construir uma dock aqui. E é isso, mano. Uma dry dock. Bom, cadê nosso exército aqui em cima? Vamos dar upgrade aqui pra ter um regen muito melhor aqui de vida? A gente tá bem mais forte agora. Dá pra invadir isso aqui? É nosso. Vamos liberar. Pronto. Libera aqui e deixa esses guerrilheiros fazendo brincadeirinha por aqui. volta pra cá e entra aqui. Enquanto isso, os guerrilheiros ficam aqui enchendo o saco. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo, eu não sei se a gente vai estar tomando a capital dos caras, né? Mas eu espero já poder tomar a capital deles e ganhar logo a campanha. Vejo vocês no próximo episódio de Napoleão ou dá pra chegar aqui? Olha só, dá pra chegar aqui. tamo ganhando 800 e agora 1500. GG, tamo rico. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Napoleão. Fui!